Então, esse é meu prato. Ficou pronto, tá? Uma salada de repolho com aquela salsinha americana que eu falei, né? Que aqui é conhecido como cosló. As almôndegas, que é bem picante, uma almôndega italiana. E as batatas. Eu não fritei, eu assei elas. Eu só banhei um pouquinho assim, molei um pouquinho assim com azeite de oliva e assei. Fica uma delícia, fica melhor que frito. Essa dica é simples, tá? Não é cara. Essa salada é muito simples de fazer. Não é cara e é um prato típico. É uma salada típica americana, que se chama cosló. Tá bom? Espero que gostem.